Vou tentar descrever em algumas linhas o que representou o empresário Cláudio Petrikoski, que ficará para sempre na memória, na lembrança de todos, suas ações, sua generosidade, o amigo, a admirável humildade. Representantes de algumas entidades e clubes esportivos me ajudam a descrever. Por tudo que ele contribuiu, cada projeto que ajudou a concretizar. Começamos pelas entidades beneficentes e educacionais. Remanso da Pedreira e Fundabem atende crianças carentes, oferecem várias atividades gratuitas. Os presidentes lembram, com carinho, das contribuições. Nós recebemos várias ajudas, várias colaborações do Sr. Cláudio. E eu poderia destacar, a mais importante delas foi a doação de um dos seus carros antigos, da sua coleção famosa de carros antigos. Ele doou para nós um Lincoln. Então, esse carro a gente utilizou para arrecadar fundos, junto com o Rotary Club. E essa quantia em dinheiro foi muito importante, porque ajudou a gente a concluir a nossa quadra poliesportiva, que hoje está sendo muito útil para as nossas crianças lá do Remanso. Nós, aqui da Fundabem, temos muito o que agradecer ao Sr. Cláudio. Que nem você falou, ficamos órfãos. O Sr. Cláudio, sempre que a Fundabem precisou, sempre que eu precisei para a Fundabem, nunca ele disse não para as causas sociais, foi um grande homem. A gente não tem palavras, né? Tanto que ontem teve reunião com as crianças, a gente acabou contando, as crianças ficaram tristes. E o Sr. Cláudio, o Sr. Cláudio, como era carinhosamente chamado, né? Ele sempre falou assim, o que quer, o que precisa, não deixe faltar nada para a Fundabem. E a gente estava com projetos com ele, do Irds, né? Para que a Fundabem fosse autossustentável. Então, o Sr. Cláudio era uma pessoa que lutava muito para as entidades serem autossustentáveis. Porque ele sabia que um dia, talvez, ele não estaria mais aqui. E essas entidades iriam precisar e, talvez, ia ficar esse vácuo de não ter para quem socorrer. Foi uma semente que ele plantou, que com certeza, Sr. Cláudio, onde você estiver, a gente vai lutar para que isso aconteça. A Casa Missão SOS Vida Nova acolhe e dá suporte à recuperação de pessoas com dependência química. Com o auxílio do empresário, foi possível executar vários projetos. Ele fez toda a diferença no decorrer desses anos, desde que o SOS existe, juntamente com o Frei Nelson. Ele sempre esteve nos ajudando. Todo ano, vim aí visitar a entidade, perguntar o que nós precisávamos e, prontamente, ele atendia. Então, posso dizer que ele fez uma grande diferença com esse coração muito humano, um coração aberto a ajudar aqueles que precisam. Ele, com a visão empresarial dele, através do Irds, também nos ajudaram muito. Dando esse acompanhamento, essa instrução para nos tornar autossustentável. É uma perda muito grande e que vai fazer falta. Da mesma maneira, sempre esteve presente nas ações das instituições ligadas à saúde. Exemplos, Hospital do Câncer e a Casa de Apoio Gama. Um oferece o tratamento, o outro acolhe as pessoas. Dois suportes fundamentais na vida de muitas pessoas, muita gente, que sempre tiveram a presença do empresário. Um sentimento de tristeza pela perca de um dos nossos instituidores, inclusive o seu Cláudio. Foi um dos primeiros a participar das nossas reuniões e tornou-se um instituidor de renome. Sempre esteve junto com a gente, sempre nos incentivando, porque a causa era muito nobre e ela é muito nobre. Então, sempre esteve conosco. Isso é de uma importância muito grande para nós e para toda a sociedade. Um sentimento de gratidão a ele, a família dele, por sempre estar presente. Para nós é um pai que está indo embora, né? Então, é gratidão a ele, a tudo que ele fez e o legado que ele deixou. Eu acho que Pato Branco ganha muito com a história de Cláudio Petrikowski. Que nós possamos, cada um de nós, não só hoje, mas nos próximos, todos os dias da nossa vida, lembrar de quem ele foi para a gente ser um pouquinho do que ele foi. Da educação à saúde, chegamos no esporte. Tantas modalidades carregam a marca do apoiador, a Atlas. Sempre muito participativo nesses projetos e que unem uma nação inteira para torcer. O Azuris levou muita gente ao estádio dos pioneiros. O Pato Basquete não é diferente em seus projetos. Todos, de uma maneira especial, a gratidão ao Cláudio. O Cláudio Petrikowski, ele esteve presente na nossa modalidade há mais de 30 anos, ajudando desde o princípio, né? E a partir do momento que nós decidimos iniciar o Pato Basquete, nós o convidamos e prontamente ele veio para ajudar, né? Ele esteve presente em nosso projeto desde a nossa sede, ele atuou fortemente. Esteve presente na nossa compra da vaga. Ele esteve presente não só ajudando financeiramente do seu lado pessoal, mas também junto com a Atlas. Ele nos ajudava pessoalmente a mexer com o projeto o tempo todo. Eu era uma pessoa incansável, né? Participava dos jogos, atuava prontamente, o que você precisa, o que o projeto precisa. Então a gente hoje lamenta muito essa perca, né? O esporte de Pato Branco como um todo, né? Todas as entidades, né? E especificamente o basquete, para nós, foi um grande pilar que ajudou a construir. Certamente, sem ele presente, seria muito mais difícil. É uma perca gigante para o Azuris, uma perca gigante para o estado do Paraná, para a cidade de Pato Branco, mas o que nesse momento nos resta é só seguir os passos e os ensinamentos que ele nos passou. Me dando direcionamento em vários momentos e eu acho que o momento é mais agora de agradecer, né? Por tudo que ele fez e seguir os passos, as orientações dele, pela figura, pela importância dele não só como pessoa, mas também como empreendedor, pela visão que ele teve em tudo que ele fez. E deixar aqui, né? Nosso sentimento, essa comunidade patobranquense, especial, né? A família, né? Que acho que é, de novo, um momento difícil, mas é um momento que a gente também tem que superar e usar tudo que ele deixou de bom, o legado dele. Cláudio Petrikoski faleceu na noite da quarta-feira, aos 73 anos, na Bahia. Natural de Pato Branco, deixa cinco filhos e 12 netos.